E uma mistura de ritmos marcou o fim do encontro para a nova consciência. O futuro da terra foi um dos temas discutidos no Teatro Municipal. O sonho de ano da cítara acompanhada da flauta e do pandeiro encheu o Teatro Municipal. Música e palestras foram mais de 100 durante os 5 dias do encontro em favor da cultura de paz e da consciência ecológica, tema do evento. No último dia, as previsões para 2008 nem nada animadoras. É o que diz o oráculo sagrado do IFA, o sistema de adivinhação, segundo a mãe de santo. É um ano muito rápido, muito dinâmico, as coisas vão se movimentar muito rapidamente. As pessoas têm que estar prontas para tudo caminhar bem, de repente uma barreira se ergue e as coisas começam a dar erradas. Uma plateia atenta às discussões e às palavras do bispo de Campina Grande. Dom Jaime falou sobre o futuro da vida na terra. Líderes e representantes religiosos dos mais diferentes credos assistiram ao vídeo sobre diversidade religiosa e direitos humanos, lançado em Campina Grande pelo subsecretário de promoção e defesa social dos direitos humanos, Perlice Priano. A verdade é que apesar de tantos esforços em favor da paz, o ódio religioso, a dificuldade do ser humano de entender seu semelhante, só porque este parece diferente, continua provocando sofrimento. O vídeo de três minutos faz parte da campanha de conscientização quanto à intolerância religiosa no país. O Estado não tem nem pode ter religião, ele é laico, mas ele tem por obrigação defender a liberdade religiosa e incentivar o entendimento entre as diferentes religiões. A palestra de encerramento foi com o psiquiatra Edmundo Galdêncio. O tema, antes, durante e depois. Os três tempos analisados sob uma perspectiva ética. Se nós antecipássemos o depois ainda no antes, com certeza nós prestaríamos muito mais atenção a nossas escolhas, de modo tal que, dessa maneira, o antes, o durante e o depois deixariam de se constituir como matéria histórica ou cronológica para se constituir como matéria moral e ética. Os organizadores avaliaram a 17ª edição do Encontro da Nova Consciência. Apesar de todas as dificuldades que inerentes são um evento dessa natureza, nós consideramos com sucesso a continuidade da proposta, já está quase na sua maioridade. E dizer que, pelas dificuldades, por ser um evento único, a unicidade dele, que reúne uma diversidade tão grande de temáticas, cultura, ciência, filosofia, questões sociais, direitos humanos e também religiões, é algo que muito nos alegra, essa sua permanência e continuidade. Apesar de todas as dificuldades,